Hashtag Bolsonaro avisou. No finalzinho eu falo pra você, tá bom? Bom, vamos à matéria? Lembrando que as nossas lives, gente, estão suspensas até o Natal. Live do canal nas quintas-feiras, só depois do Natal, por conta aí do aperto que a gente tá com as cantatas e os ensaios, tá bom? Na tarde desta terça-feira, 14, a Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina que valerá a partir da próxima quarta-feira, 15, que no caso agora. O preço médio da gasolina pura da Petrobras para as distribuidoras passará de R$3,19 para R$3,09 por litro, refletindo redução média de R$0,10 por litro ou de 3,13%. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol a nitro e 73% de gasolina para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$2,26 a cada litro e média, uma redução de R$0,07, onde 3% mantido. A Petrobras entera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. Esse ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizarão em patamares inferior. Para a gasolina, afirmou a estatal em comunicado. Bom, deixa eu ver mais aqui, se tem aqui... Não, acabou a matéria, né, gente? 3,13%. Não é uma redução nossa. Agora, a pergunta que eu vou fazer, olha, abasteça o seu carro. Você abasteceu o seu carro ontem, antes de ontem, quanto foi que você pagou na gasolina? Pergunta que eu faço para você agora. Quanto é que está custando a gasolina? Gente, é para ter nem que seja uma redução aí de um cascaiozinho. Tem que cair qualquer coisa no preço da bomba. O difícil, gente, é isso acontecer. Porque, infelizmente, o ICMS é cobrado por valor de porcentagem e não como o governo federal. O governo federal é um preço fixo. Não depende de quanto o valor... Não, é aquele preço fixo. A gasolina custa tanto, tanto, tanto... Por exemplo, na gasolina é 60 centavos. A gasolina 4 e pouco até um tempo atrás era 60 centavos. A gasolina 7 reais hoje é os mesmos 60 centavos. Agora, quando você pega o ICMS, que é cobrado por porcentagem e ainda por cima, é cobrado em cima desse outro imposto, porque se o ICMS para ser cobrado correto, gente, ele deveria ser cobrado apenas em cima do preço do combustível puro. Por isso que o presidente Bolsonaro quer que o ICMS seja cobrado na distribuidora. Não no posto de gasolina. Por quê? Porque na distribuidora não tem o lucro do proprietário, não tem o imposto do governo. É, quer dizer, é uma coisa assim, mas para ser cobrada. Quer dizer, na distribuidora o valor sai a 3 e pouco. O ICMS seria em cima desse valor. Na distribuidora, em cima dos 3 reais e não em cima dos 7. Então você pega 30% de 3 reais é 30 centavos. Não, é 90 centavos. Você pega 30% em 7 reais, 7 reais é 7, 7, são 14 com mais 7, 21. Olha a diferença, são 2 reais e cacetada. Por quê? Porque o cara aqui, o governo do estado, está cobrando o ICMS em cima do lucro do proprietário, do preço real da gasolina, em cima do imposto do governo. Quer dizer, ele não está cobrando o ICMS em cima do valor bruto da gasolina. Não, não, não. Ele está pegando dinheiro de todo mundo. Do cara do posto, da gasolina, do governo, de todo mundo ele está cobrando em cima. Quer dizer, você paga duas vezes o mesmo imposto, né? Você paga duas vezes o mesmo imposto e ele não vai para o mesmo lugar. Porque o primeiro imposto cobrado pelo governo federal vai para o governo federal. Mas o ICMS cobrado em cima do valor do imposto do governo federal vai para o governo do estado. Você paga duas vezes praticamente. É isso que está matando o preço da gasolina. Os governadores estão botando no pescoço do contribuinte, na conta do contribuinte, o fique em casa, a economia não lasca você no posto de gasolina depois. E é isso que está acontecendo. Baixou de 3%. É uma redução pequena, mas vamos ver se reduz na bomba do seu município. Gente, na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária, seja um colaborador. E para você que ficou até agora, a gente está pedindo aí a contribuição de vocês, vocês que gostam do nosso canal, para que a gente possa adquirir um notebook novo aqui para o canal. Porque o nosso notebook, que a gente trabalha aqui no canal, está com problema. Está nas últimas, está na outra. Então, se você puder ajudar o nosso canal a comprar um notebook novo, a gente agradece para que a gente possa continuar trabalhando. Como eu venho dizendo, independente das colaborações ou não, realmente eu preciso comprar e eu vou comprar um notebook. Vou ficar com a corda no pescoço, mas se vocês ajudarem aí do outro lado, eu não vou precisar diminuir os meus vídeos aqui no canal, né? Para poder fazer como a gente estava fazendo na época em que o canal foi desmonetizado, né? Eu tive que ficar entre os vídeos e trabalhos paralelos. Graças a Deus, muita gente ajudou o canal, fez com que eu conseguisse ter um equilíbrio melhor, né? E aí depois o canal foi monetizado, a gente voltou para cá, mas diminuiu um pouco os trabalhos lá fora. Então, para comprar esse notebook, a gente custa em torno de R$3.000 a R$3.300 o notebook que a gente precisa comprar. Infelizmente, com o Fica em Casa, a economia a gente lasca depois. Computador, que custava R$1.800, foi para R$3.000 e cacetada. Infelizmente, né? Então, se você puder ajudar aí do outro lado, ajude, contribua com o canal. Eu estou pretendendo comprar esse notebook agora em janeiro, se esse daqui chegar até lá, né? Enfim, se você ajudar o nosso canal, a gente vai estar com um notebook novo o ano que vem. Eu quero ter o prazer de mostrar para vocês aqui o equipamento adquirido graças ao apoio de vocês. Gente, obrigado pelo carinho. Se o canal tivesse como nós começamos, né? O YouTube não tivesse com essas coisas de restringir canal, limitar o compartilhamento, aquela coisa toda. E a nossa monetização não tivesse caído, não precisaria estar pedindo para vocês. Mas, infelizmente, se eu estou pedindo é porque realmente a gente precisa. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho de todos vocês que têm ajudado o canal. Independente de ser aqui na compra do notebook ou na manutenção do canal. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado.